A Polícia Civil concluiu o enquete policial que investigou a morte da vítima Gabriel Alves Matos, ocorrida no dia 21 de outubro de 2016. Após incessante e incansável trabalho de investigação, nós chegamos à identificação dos dois autores. Nós prendemos inicialmente o investigado Paulo Henrique e essa semana nós prendemos Josué e concluímos a investigação. Essas duas pessoas foram presas preventivamente, nós representamos pela decretação da prisão, a justiça concedeu os mandatos, nós cumprimos esses mandatos. A dinâmica do crime, no dia 21, na madrugada do dia 21, eles faziam uso de drogas lá no Parque Panema, tiveram um desentendimento, esses dois autores agrediram a vítima com um pedaço de pau, desferiram vários golpes com esse pau na vítima, também chutes e socos, e eles arrastaram a vítima até a lagoa, onde a jogaram. A vítima, quando foi arremessada na lagoa, ainda estava viva, e ela, como estava inconsciente após as agressões, ela vê a óbita em decorrência de asfixia mecânica. Então, esses autores foram indiciados por homicídio qualificado pela asfixia. Todos os dois foram presos aqui na cidade de Patinha, todos os dois são confessos, eles confessaram a autoria do crime, eles alegaram em defesa que a vítima, segundo eles, era metida a valentão, e o Paulo, ele alega que duas semanas antes do crime, essa vítima, ela teria agredido ele. Então, no dia do crime, ele alega que a vítima chegou com o canivete, ele antecipou a ação da vítima, desferiu os golpes e levou a vítima até a lagoa. No dia seguinte, a polícia militar encontrou uma faca, e trouxe essa faca, essa faca está apreendida nos autos, mas nós não temos elementos seguros para falar que realmente teve essa situação. Devido à violência, eles arrastaram essa vítima viva, jogaram ela dentro d'água, ela teve uma morte, com certeza, dolorosa, uma morte por asfixia. Então, a polícia civil não acredita na versão dos dois autores. Você conhecia a vítima, Paulo? Conhecia. Vocês estavam fazendo o que aquele dia do crime? Nós chegamos lá, assim, e aí chegou de maldade para o nosso lado. Ele chegou de maldade? É o Gabriel. Mas assim, de maldade, o que ele fez com vocês? Aí chegou com a faca lá para matar nós. Nós chegamos lá para fumar um baseado. Você conhecia lá do Parque Panemã mesmo ou de outro lugar? Ah, ele mora ali no Veneza, ali. Veneza. E por que vocês decidiram matar o Gabriel? Nós fizemos isso como legítimo defesa, porque se não fosse isso, ele ia matar nós, porque chegou com a faca para matar nós. Como é que foi? Quem que deu as pauladas? Foi vocês dois juntos? Depois disso, o que vocês fizeram com o corpo? Ah, nós não sabíamos o que fazer. Nós estávamos coladinho do lado. Porque assim, quando foi dar uma paulada na mão dele, acertou a cabeça e foi lá e caiu. Quantas pessoas estavam nessa situação toda? Só eu e ele mesmo. Só? Vocês ficaram sem saber o que fazer e jogaram na lagoa? Ficaram com medo, não? Nós ficou com medo, nós não sabíamos o que fazia. Nós ficou apavorados e nós falei, estávamos coladinho. Esse rapaz aí que vocês mataram, sabia que ele estava vivo quando jogaram na lagoa? Eu não sei, porque nós ficou abafados na hora lá, nós não sabia o que fazia, não. Está arrependido? Estou. Teve alguma passagem anterior para a polícia, Paulo? Eu tinha umas passagens lendo, eu lembro. Mas coisa grave assim, não? Não. O Paulo, ele tem passagens por favorecimento real, furto e corrupção de menores. O Josué, até então, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, pelo menos enquanto maior. Agora, nós representamos pela prisão dos dois. O Paulo, nós já estávamos no encalço dele e nós estivemos na casa dele, não localizamos. Nós deixamos a intimação para ele, lá na residência dele. Ele veio até essa delegacia, não porque ele queria se apresentar, porque sabia que existia um mandato de prisão. Ele foi intimado a comparecer na delegacia e quando chegou aqui, nós demos cumprimento desse mandato de prisão. Então, sim, nenhum deles se apresentou voluntariamente. Então, esse veio por intimação e o segundo nós capturamos na residência dele. Houve denúncia anônima no 181, falando da participação de outras pessoas. Nós questionamos esses autores identificados sobre a participação de outras pessoas e eles negaram. E também nós não conseguimos nenhum outro elemento de informação também que demonstrasse participação de outras pessoas. O que os investigados que foram identificados alegam é que havia outras pessoas na Maria Fumaça, normalmente ficam pessoas durante a noite ali, eles alegam que havia outras pessoas. Essas pessoas, quando viram a situação ali das agressões, essas pessoas saíram do local. Então, nenhuma outra pessoa se apresentou na delegacia para prestar depoimento. Não há indícios de participação de outras pessoas. Então, hoje nós damos por encerradas as investigações e temos convicção que realmente os dois são os autores e os únicos autores da morte da vítima. E qual é a pena que eles podem sofrer, doutor? Eles estão sujeitos a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão.